Simplesmente a lateral da Arena Corinthians, eu entrei e o cara tá lá pra trás, eu não faço a menor ideia agora o que eu faço pra todo mundo correr, meu Deus do céu, acabou de bater na minha mão, eu dividi a mão aqui, olha só, pertinho, vai Ju, vai, ai, ai, fala aí galera, tranquilo, hoje é dia de vídeo brabo aqui no canal, hoje é dia de ir em estádio, é um negócio que eu gosto muito, Deixa eu só dar uma breve resumida aqui no que você vai ver nesse vídeo, você vai ver eu me infiltrando no meio da torcida do Corinthians em plena Neoquímica Arena, que é o estádio do Corinthians, eu sou doido, esse aqui é aquele típico vídeo que dá muito trabalho pra fazer e nem sempre vai muito bem, porque nem todo mundo gosta de futebol, então se você aí gosta e quer mais vídeos desse tipo, indo nos estádios, conhecendo as arenas, me enfiando no meio das torcidas, gravando tudo pra você, não deixa de apoiar aqui, deixando seu like, comentando e quem sabe até não virando mesmo, aqui no canal, que aí você ajuda demais, ó, vamos lá que eu vou contar resumidamente pra vocês o que aconteceu, algumas semanas atrás eu postei no meu Instagram que eu tava vindo aqui pra São Paulo, pra quem não sabe eu sou do interior de Minas, é sempre bom lembrar, e como eu tava vindo pra cá e eu nunca tinha ido num estádio de futebol na minha vida, eu sempre quis ir, tá ligado, eu pensei, pô, tô indo pra São Paulo, alguns dos principais estádios do país tá lá, tá na hora de eu aproveitar, e por isso, pra quem não viu, eu fui pela primeira vez, realizei esse sonho de ver um jogo de perto, eu fui lá no Morumbi, São Paulo e Flamengo era o jogo, tem vídeo aqui no canal pra quem não viu, e eu gostei tanto daquela parada, eu gostei tanto do ambiente, dos arredores, de estar no meio de uma torcida e assistir o jogo de perto, que eu queria mais, tá ligado? Por isso, no vídeo de hoje, vocês vão ver o dia que eu fui na Arena Corinthians, a Neoquímica Arena, cê é louco? Embaçado demais, paizão. Pra quem não tá ligado, é simplesmente o estádio da abertura da Copa do Mundo de 2014, simplesmente isso. Estádio de abertura da Copa do Mundo, não é pouca coisa, pô. Caraca! Quem diria um dia eu estar num lugar desse, hein? A Neoquímica é um dos estádios mais bonitos do Brasil, e é um dos que eu, particularmente, mais tinha vontade de conhecer, tá ligado? Eu sempre achei muito massa essa parada de estádio padrão FIFA, essas arenas novas, estádio de Copa do Mundo, que tem tudo muito bonito, a torcida fica muito perto do campo. E aí, rolou o seguinte. Quando eu postei no Instagram, falando que eu tava vindo aqui pra São Paulo, e comentei que eu queria colar nos estádios, apareceram algumas pessoas me oferecendo ajuda. Entre essas pessoas, tava o cara que, de fato, me ajudou nesse rolê da Neoquímica, o meu parceiro Jonathan. Esse moleque é bravo. Salve aí, se você estiver vendo isso, meu mano. Brigadão de verdade. Ele ficou sabendo do meu story, entrou em contato comigo, e me falou que ele conseguia arrumar ingresso pro jogo se eu quisesse ir no estádio do Corinthians, tá ligado? O que é muito difícil, porque pra conseguir ingresso nesse jogo, tava um absurdo. Normalmente, só tava tendo as cadeiras que é, tipo, muito cara a venda, porque o resto o pessoal já comprou tudo. E eu não tenho dinheiro pra ficar comprando cadeira de camarote, né? Calma lá. O Corinthians, assim como muito time, quando põe os ingressos à venda, já meio que tá tudo esgotado, porque os sócios torcedores já compraram tudo. Então, pra você conseguir um ingresso sem muita dificuldade, tu tem que ser sócio torcedor. E, obviamente, eu não sou sócio torcedor do Corinthians. Aí, o mano Jonathan falou, não, pô, eu sou, eu faço aqui os trâmites e tal, eu te consigo ingresso. O cara fez a boa, basicamente ele fez a ponte. Brabo demais. Dia do jogo. É isso que eu espero, que eu vou votar no meio da torcida dos caras. Deus me livre, vê derrotas. Você é louco, o maior medo do time perder, porque era clássico, tá ligado? Era contra o Santos, aí o Corinthians e o Santos. Aí imagina o time, o Corinthians perde, e eu tô lá no meio da torcida e começa a sair briga. Deus me livre, que medo. Assim, antes da gente seguir aqui no vídeo, repara numa coisa. Viu que a minha roupa tá toda preta? Se liga aqui, doideira. Tem uma história por trás disso. Não é só uma roupa aleatória que eu quis colocar, não. Tem um porquê disso. A torcida do Corinthians é tão, tipo, aficionada com o time, é tão apaixonada e odeia tanto os rivais. Eles, basicamente, quando você vai no estádio deles, eles não querem que você usa a cor do rival, não, tá ligado? Aí, por isso, o mano Jonathan já me deu esse toque, ó. Pelo amor de Deus. Não vá com verde. O cara me mandou uns áudios pra falar isso. Se liga, calma aí. E parça, não vai com nada que tenha verde, mano. Não vai, Fimeza. Senão os caras ficam embaçando. Beleza. Aqui vocês viram que, tipo assim, mano, basicamente, se eu aparecesse lá no estádio com uma camisa verde ou qualquer coisa verde que fosse, pode ser até um detalhezinho. Dá ruim, tá ligado? Das duas, uma. Ou eles nem deixariam eu entrar no estádio, ou eles deixariam eu entrar só pra mim comer no suco. É por isso que eu tô todo de preto. Por aí você já vai vendo o nível que vai ser a torcida do Corinthians. Os caras são bravos, viado. Bom, eu tô tentando ir em direção ao metrô, me guiando por GPS no celular. Eu nem conheço aqui São Paulo, tô aí na pé e ainda vou pegar metrô, tá ligado? A chance disso aqui dar bosta é simplesmente gigantesco. Mas é isso, o bagulho é doido. Vambora. Hoje vai ser massa. Por sorte, até que é bem fácil de usar o metrô. Eu caminhei um pouquinho no meio de uma galera e rapidinho eu consegui achar onde ficava a estação que eu ia pegar o metrô sentido a Corinthians e Itaquera. Bom, eu entrei lá, usei o QR Code no meu celular pra conseguir passar na catraca. Pra quem não sabe, é mais ou menos isso aqui. Você tá com o código que eu já comprei a passagem pelo celular e você só passa na máquina e entra. E pra quem, igual eu, nunca tinha usado o metrô, é assim que se usa. Vamos descer aqui e é isso mesmo. Bom, não demorou muito e o metrô já chegou. Aí eu, obviamente, não dei mole e já entrei dentro dele pra partir em direção à estação Corinthians e Itaquera, que é a estação de metrô que fica perto do estádio. Lá na estação eu encontrei com o mano Jonathan que tava com os ingressos e a gente partiu a pé mesmo rumo ao estádio, que já tá bem pertinho, tá ligado? Tava na hora de conhecer a arena pessoalmente. Meu Deus do céu. Eu fico muito empolgado com essas paradas que eu realmente gosto muito de futebol. É igual eu sempre falo, é um bagulho que acompanha a minha vida. Desde que eu me entendo por gente. Eu até entendo quem não gosta, porque tem gente que não pira nisso, assim como eu também não pira, sei lá, filme do Homem-Aranha. Eu acho legal, eu provavelmente vou no cinema, mas não vou ser o cara que vai ficar... Ai meu Deus do céu. Saiu o trailer. Saiu o trailer agora que vem. Ai Jesus, será que vai ter três ou o Homem-Aranha? Olha o trailer. Nossa, o que que o Peter do NRT falou? Não, não é a minha, tá? Não é a minha. Eu vou no cinema, provavelmente eu vou achar o filme da hora quando sair, mas tipo assim, é só isso. Agora, com futebol, eu fico... Ai meu Deus do céu. Saiu a escalação. Ai meu Deus, quem que o Silvinho põe pra jogar? Repara uma coisa. Lá na estação de metrô, como vocês viram, tava muito vazia. E aí quem é de São Paulo vai ficar gente. Como é que você deu sorte em dia de jogo que você achou uma estação vazia assim? É porque o jogo era quatro horas da tarde e eu tava indo meio-dia. Cedão, viado. O cara que me arrumou o ingresso, ele falou, ó, a gente vai tentar ficar num lugar bom, então vamos cedo, tá ligado? Você anima e cedo pra pegar um lugar bom? Eu falei, não, é isso mesmo, eu quero um lugar top. Então bora cedo, bora cedo, é isso mesmo. O bagulho é doido. Então por isso a estação tava tão vazia, porque era domingo meio-dia e não tem ninguém saindo de casa nesse horário. Nem o pessoal do jogo, porque era muito cedo. Aí eu tava lá. O meu parceiro Jonathan e eu chegamos nas redondezas da Neoquímica Arena. Simplesmente a lateral da Arena Corinthians. Se liga aqui, louco. Embaçado demais, velho. Só que eu esqueci meu cartão de comprovação de vacina. Meu Deus do céu, eu sou muito bom. Pra quem não sabe, pra você poder entrar em qualquer estádio aqui no Brasil, tá sendo necessário você comprovar que já tomou as duas doses da vacina. E eu até trouxe meu cartão de comprovação aqui pra viagem, tanto que eu usei ele no Morumbi. Mas eu esqueci de levar lá pro estádio do Corinthians. Aí basicamente, por causa desse vacina meu, eu tive que gastar 69 reais fazendo esse exame aqui, ó. Levanta o nariz do céu. Outro. Mas você tem noção que é 69 reais pro cara colocar um cotonete no meu nariz e pronto? 69 reais pra isso? 69 reais um cotonete. Eu nunca vi um cotonete tão caro. Enfim, fiz o exame, testei negativo pra Covid, ainda bem, vai Brasil, glória a Deus. Conseguimos entrar nos arredores da Neoquímica. Mano, olha o tamanho desse negócio, tá ligado? Eu que sou o tipo de pessoa que não tá acostumado com isso, só ver pela TV, você fica... Caraca. É grande, né? Antes de entrar de fato pro campo, a gente passou na loja do Corinthians, que fica dentro do estádio só pra eu dar uma olhada. E se liga que lugar da hora, tá ligado? É muito grande, tem de tudo. Se liga que bagulho doido demais, tá ligado? Uniforme do William aqui já na porta. Nossa, olha o tamanho disso aqui, velho. Você vê aí vendendo os uniformes, cachecol, copo, chuteira, vende tudo que você imaginar relacionado com o Corinthians, relacionado a esporte, dá pra comprar de tudo. Eu confesso que eu fiquei com uma vontadezinha de comprar aquela camisa roxa do Corinthians, a nova, tá ligado? Essa aí que tá aparecendo. Eu acho ela muito bonita, apesar do Corinthians não ser o meu time, é tipo assim, é um roxo, é diferente, tá ligado? E eu fiquei com vontade de comprar. Não comprei porque é muito caro e eu não tô com essas grana todas. Do lado de fora da loja tem nada mais, nada menos do que uma calçada da fama dos jogadores que marcaram história. Caraca, vampetos e da hora. E desde que quando você tá nesse lugar aí, você tá vendo os torcedores chegar, o naipe da galera, você vê que tipo assim, o Corinthians, pra muita gente que tá ali, principalmente pra essa galera que chega cedo no estádio, o Corinthians não é um time simplesmente que a pessoa torce, tá ligado? O Corinthians é quase a religião da pessoa. Inclusive você pode reparar nisso quando você olha pro lado e tem literalmente um paredão escrito os 10 mandamentos do corinthianismo. Sim, isso existe. Nesse momento aí, eu e o parceiro tava conversando sobre qual lugar eu ia querer ficar no estádio, porque como a gente chega cedo, dá pra meio que escolher um pouquinho, tá ligado? Dá pra ficar lá em cima, que dá pra ver o jogo de cima ou ficar pertinho do campo. E é óbvio que eu queria ficar pertinho do campo. Você não pode ver os jogadores de perto aqui, xingar a mãe deles, sabe? Aquele climainha gostoso de estádio. É bem mais da hora você tá próximo, até pra eu poder mostrar aqui em vídeo também, tá ligado? Por isso! A gente já foi se encaminhando pra fila e você repara que mesmo eu tendo chegado muito cedo, já tinha uma fila boa de gente lá pra entrar. A galera aqui pra conseguir entrar no estádio, olha quem der cedo, tá ligado? Que bagulho louco. O mano que tava comigo, ele fez os rolês dele lá, ele já conhecia uma galera, então a gente conseguiu entrar num lugar até muito bom. Na hora de fazer os desenrolos lá, ele me entregou o cartão de sócios torcedor dele e... Mano, nesse momento que eu entrei e vi a arena ali na minha frente, o campo pela primeira... Eu fiquei de cara. Passou tipo um filme na minha cabeça, tá ligado? Pra quem mora muito no interior igual eu, onde basicamente não tem nada, você tá num lugar desse, pra quem gosta muito de futebol igual no meu caso, é inacreditável. Eu olhava pra parada, tava na minha frente, aquele estádio gigantesco, o gramado, tudo certinho e tal. Mas não caía a ficha que eu tava ali, parece que eu sei lá, eu tava olhando pra um gráfico de FIFA. Eu não conseguia acreditar que eu tava lá de verdade. Acabou que nem deu tempo de eu ficar pensando muito, eu já fui caçar um lugar pra me sentar, porque tava todo mundo correndo. Eu não faço a menor ideia, agora o que eu faço, tá todo mundo correndo. Meu Deus do céu, olha esse clima. Meu Deus do céu, olha isso aqui. Caralho! Já que tá todo mundo correndo, eu nem sei exatamente onde que é o meu setor, tá ligado? Caralho! Moleque, os cara descem correndo desesperado, pra conseguir pegar um lugar colado no vidro, tá ligado? Que é quando você fica ali pertinho do campo mesmo. Os cara descem embalado. Eu sem entender nada, mas fui descendo também, fui seguindo a boiada, tá ligado? Tá todo mundo indo, vamos também. E não é que eu consegui pegar um lugar top, simplesmente atrás do gol. Olha o lugar que eu tava. É igual eu falei no Instagram. De moral, um chute errado que os caras deram e a bola vem aqui de mim, tá ligado? Como era muito cedo ainda, o jogo ainda ia demorar um pouquinho pra começar, eu ainda tava lá, tipo, como? Sem acreditar que aquilo tava de fato acontecendo. Eu não sei se vai dar pra vocês entenderem, mas pra mim que gosto muito da parada, eu poder ver com os meus olhos, é tipo, eu tô entrando num mundo mágico, tá ligado? Pô, véi, o Corinthians, por exemplo, eu jogava com esse time no Bombapete 2010, porque tinha o Ronaldo Fenômeno e aí eu gostava de jogar, tá ligado? Bombapete 2010, agora eu vou ver o time jogar aqui na minha frente. Vocês têm noção como que esse bagulho não faz sentido na minha cabeça? Doideira que eu reparei num negócio. Tipo, obviamente eu já sabia, mas quando você vê pessoalmente é outro naipe, torcedor do Corinthians é muito apaixonado. A galera nessa hora ainda tava começando a chegar no estádio, você vê que tá meio vazio, a maioria dos bancos não tem ninguém, mas você repara, principalmente naquela região que eu tava, que era de torcedor fanático mesmo, que todo mundo tinha pelo menos uma tatuagem do Corinthians. Inclusive, olha uma aqui, ó. O Corinthians, de fato, parece ser, tipo, muito importante pra essa galera. E eu acho massa isso, o quanto o pessoal é apaixonado. Eu não sei se é mais apaixonado que o meu Vasco, porque a gente continuou torcendo, mesmo perdendo pro operário dentro de casa. Isso aí é doideira. Enfim, antes do jogo de fato começar, tem toda a preparação dos mano arrumando o gramado, que inclusive já tava muito bom, mas o cara tá ali arrumando. Tem também uns caras que descem de tirolesa em pleno estádio, arrumar a luca aí, ó. Tipo 10, isso deve ser muito massa, tá ligado? Todo estádio lá te vendo e você, uhuuu, aplá. Eu nem sabia que isso acontecia. Nossa, é um clima de festa. Estádio é um clima de festa. Um tempo depois, os goleiros do Santos, que como eu disse, é o time que ia jogar contra o Corinthians, subiram pro gramado pra aquecer e se liga na recepção carinhosa da torcida do Corinthians vendo eles. Recepção carinhosa, dá uma olhada. Mano, os torcedor entram na mente dos caras, tá? Entra na mente. Moleque, na moral, estar no meio da torcida é um bagulho doido, tá ligado? É muito doido. Se sou eu ali no campo, no lugar de que as goleiro, ouvindo os mano tudo gritar, isso aí, eu ficava aqui, ó. Eu ficava tremendo. Da hora que quando o time do Corinthians entra em campo, que aí sim a torcida gosta, aplaude, tem toda aquela movimentação. Doideira que essa parada de estar ali muito perto era muito louco, porque tinha hora que parecia que a bola vinha em cima de mim, tá ligado? Se liga nas imagens. Rolou uma parada que eu achei muito doido. Se liga nisso aqui. O João Paulo, que é o goleiro do Santos, estavam ouvindo a torcida gritar em cima dele ali, a torcida do Corinthians enchendo a paciência dele, tá ligado? Aí teve uma hora que ele teve a brilhante ideia de olhar pra torcida do Corinthians e dar uma piscadinha, meio que provocando a torcida. Nossa, o Deus do céu. Aí que o pessoal que já tava xingando ele ficou doido mesmo. Os caras não. Vem um monte de goleiro aqui, ninguém faz isso. Os caras é um merda, não sei o quê. Tem que respeitar. Nossa, o Deus do céu. A torcida assim, pegou raiva. Aí aconteceu um dos bagulhos mais da hora e eu tô muito feliz de eu ter conseguido gravar isso, porque se eu conto, o pessoal não ia acreditar. Nessa que os caras tão chutando a bola e toda hora vem pra cima da gente lá, teve um moleque bem do meu lado que pegou a bola e na hora de devolver, ele tentou acertar a cabeça do João Paulo, o goleiro que tava de costas, que tinha acabado de provocar a torcida. E não é que ele conseguiu acertar mesmo? Mano, eu consegui gravar isso. Repara, o cara acerta a bola, o João Paulo toma aqui a bola lá na cabeça, a torcida comemora como se fosse um gol, tá ligado? Ninguém mandou ele mexer, ele se liga. Nossa, ele acertou! A bola, a bola, a bola, a bola! Na moral, eu ri muito disso, a alegria dos caras, e tipo, o João Paulo ficou puto, que tomou o quê? Ele olhou pra cima e vai fazer o quê? O que ele pode fazer? Ele vai bater no torcedor? Não pode, tá ligado? Então ele só aguentou a raiva e ficou aquieto na dele. Ninguém mandou mexer com a torcida. Na moral, muito bom, que momento incrível. Replay desse arremesso com precisão. Ai, que felicidade de ter gravado isso, cara. Mas continuando, conforme o tempo foi passando, os torcedores foram enchendo a arquibancada. No total, apareceu no telão lá durante o jogo e teve 43 mil torcedores no estádio naquele dia. Mano, é muita gente, na moral mesmo. 43 mil pessoas. Meu Deus do céu. Um pouquinho antes do jogo começar, normalmente rola a escalação no telão e aí a torcida grita, o que eu acho mó massa, de acordo com os jogadores que vão aparecendo. Isso é muito da hora, porque é um momento bom pra você que tá lá no estádio perceber quais jogadores a torcida prefere, quem são os ídolos, tá ligado? É igual, quando apareceu o Renato Augusto, parecia que era um gol, de tanto que o pessoal gritou. Um pouco depois, os dois times entraram em campo pra de fato começar o jogo. Enfim, o jogo de fato tava organizado e ia começar. E olha o Cássio vindo pra cima de mim, moleque. Mano, você tem noção que é simplesmente o goleiro Cássio? É simplesmente o Cássio, o homem que defendeu a bola do Diego Souza em 2012 e fez meu Vasco não ter chance na Libertadores. Mas é mais culpa do Diego Souza mesmo. Nunca vi perder um gol daqui. O Cássio, campeão de Libertadores, campeão de Mundial de Clubs. Inclusive, nesse jogo, ele pegou tudo e mais um pouco. Meu Deus do céu. Me fez muito feliz aquele dinheiro. Isso aí eu falo com todo mundo que eu conheço. Mano, tirando o Flamengo, qualquer time brasileiro que vai pra Mundial de Clubs, eu torço demais. Mas eu adoro ver brasileiro ferrando o Grimm. Ainda mais igual o Corinthians, que jogou contra o Chelsea, tá ligado? O time da Inglaterra. Nossa, mas eu adoro ver eles perdendo. O Chelsea, no caso. Europeu é safado. Isso pode ganhar da gente em tudo. Economia, segurança, educação. Tá ligado? Não tô nem aí. Mas passou aperto na mão do Chicão que eu tô ligado. É isso aí. Cadê aquela foto do Chicão aqui, mano? Muito boa essa foto. E quando conseguiu passar, barro no Cássio, que pegou tudo nesse dia. Nossa, deu. Pegou umas bolas que eu não sei até hoje como que conseguiu definir. Aí, do nada, esse mesmo Cássio tava ali, na minha frente, tipo, a poucos metros de mim. Mano, ir no estádio é muito da hora, na moral mesmo. Enfim, um pouco depois, o jogo começou. Caraca, o Gil ali, viável, o Fábio Santos. Olha que careca lustrosa que ele tem. Como vocês podem ver, no primeiro tempo, o Corinthians tava atacando lá do outro lado, tava longe de mim. Então, eu tava perto do goleiro do Santos, tá ligado? Mal dava... Não, eu tava perto do goleiro do Corinthians, desculpa. Eu tava perto do Cássio e o Corinthians lá do outro lado. Então, mal dava pra ver o ataque. Pra quem tem miopia, nossa, Deus, boa sorte, tá? Tá bom que a arena lá tem dois telão, um na frente e o outro atrás. Então, dava pra ver quando tava longe de boinha. Que estádio pica, na moral. Que estrutura. Agora, quando o Santos vinha atacar, que aí sim tava do meu lado, tá ligado? Nossa, a gente tinha uma visão muito louca. Se liga. Doideira que a torcida vibra pra caramba porque recuperou uma bola. É muito massa. Sacanagem, eu acho muito da hora poder ver isso, tipo assim, de perto mesmo. Até porque se eu tivesse em casa, se eu tivesse lá na minha cidade, eu ia estar muito provavelmente assistindo o mesmo jogo só aqui pela TV, tá ligado? Então, vocês imaginam a minha felicidade de poder estar... Nossa, Deus. Teve uma hora que o Corinthians quase fez um gol lá do outro lado e a torcida soltou aquele famoso... Aí o Santos atacou de volta. Sai! Sai! Na moral, rapaziada, vocês viram o Roger Guedes ali pertinho? Você é louco. Qual foi, Roger? Qual a lana pelada quinta-feira? Leva teus 10 reais. Teve uma hora que o Silvinho, treinador do Corinthians, colocou os reservas para aquecerem e, tipo assim, os reservas do Corinthians tem o William, que até ontem tava na primeira liga, tá ligado? Esse jogo aí ele tava no banco porque ele tá voltando de lesão, sacou? Então, tipo, é muito doido. Se liga como que a torcida reagiu ao ver o William aquecendo. A torcida grita o William. É, enfim. Primeiro tempo acabou. 0x0 Corinthians e Santos. Não deu nada. Uns ataques aqui e ali, mas nada de gol. Ainda tô de cara com essa torcida. O pessoal saiu, não tem a valor. Olha como que isso aqui tá cheio, velho. Olha que bagulho doido. Tá maluco. Vai começar o segundo tempo. Bom, o segundo tempo começou e agora o Corinthians tava vindo pra cima de mim. Eles iam atacar onde eu tava, tá ligado? Uma coisa que eu tava muito afim, eu tava muito torcendo pra eu conseguir fazer é gravar um gol. Tipo, a hora que sai o gol, gravar um momento, gravar a torcida e tal. Como a minha câmera bateria não aguenta tanto tempo, eu tinha que ficar meio que tentando adivinhar quando ia ser gol porque eu não podia ficar com a câmera ligada direto senão ia acabar a bateria. Então eu tava meio que será que eu vou conseguir gravar um gol? Será que vai ter gol? Será que vai dar tudo certo? Que não sei o que. Corri o grande risco da parada acontecer e eu tá com a câmera desligada e aí até que a câmera liga já ter passado, já comemorou, já acabou, já foi. Mas eu consegui, eu sou um cinegrafista muito bom. Se liga, que doideira esse momento. Olha só, pertinho. Vai pra cima, Corinthians! Vai, Ju! Moleque, que sensação doida. Que sensação doida. Eu fico imaginando se aquilo fosse, sei lá, se eles são brasileiros, se fosse o meu Vasco. Eu ia tá louco no meio desses caras, mas você não tem ideia. Ali eu já tava feliz de poder ter conseguido gravar o momento e ver a alegria da galera. Se fosse o meu, eu ia tá maluco. Depois que o gol aconteceu, obviamente a torcida do Corinthians que já tava empolgada ficou mais ainda. Eu tô dando pra gente pro ar, eu tô dando pra gente ou um pouco depois o William, que a torcida já tava pedindo tem um tempo, entrou em campo. O William entrando em campo. Sim. É um homem, é um homem. Com o Corinthians fazendo pressão direta no ataque, não demorou muito, que já era óbvio que ia acontecer, saiu o segundo gol do Timão. Foi! 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 Galera explodiu de gritaria, os caras vindo comemorar, o negócio mudou. Caraca, eu queria ir em estádio toda semana, papo 10, por que eu fui nascer pobre? Enfim, depois disso aí, já 2x0 no placar, a torcida explodiu de vez. Assim, naquele clima de festa, o estádio fez até ola. E bom, depois dos 90 minutos mais recréscimos, fim de jogo, 2x0 no placar. Na hora de ir embora, eu tenho uma dó de despedir do estádio, tá ligado? Esse que fui 2x0, que jogo doido, tá maluco, rapaziada, que doideira, tá ligado? É inacreditável, isso aqui pra mim é... Nossa, se eu morasse aqui perto, eu via todo jogo, se eu sou doido. Na saída do estádio, eu ainda encontrei com o Giovanni, que é inscrito aqui do canal, inclusive um salve pra ele, se estiver vendo isso. Aí a gente foi junto, caminhando até a estação de metrô, que inclusive nem estava cheia, né? A saída do estádio estava tranquilinha, pouca coisa. Depois de sair dessa muvuca, conseguimos pegar o metrô, cheguei aqui no hotel, e aí sim, chega desse dia, acabou, que dia incrível lá na arena. Enfim, pessoal, vou terminar por aqui, porque eu já falei demais. Se você gosta de vídeos assim, apoia isso aqui, clica no like, comenta o que você achou, tá ligado? Comenta, pô, assiste até o final, muito bom. Vou botar de olho em quem viu isso aí. E se você quiser ajudar muito, tá com o dinheirinho sobrando? R$7,99, você vira membro aqui no canal, e faz com que vídeos assim possam se tornar cada vez mais comuns no canal, o que seria maravilhoso. Esse foi o vídeo, muito obrigado por assistir, é nóis. Falou, valeu e fui!